Foram 18 dias de pausa para as festas de final de ano e a Superliga retornou na terça-feira para mais uma rodada. No ginásio da Universidade Positivo, o Curitiba Volley tropeçou pela segunda vez em casa e perdeu para o Osasco Aldax por 3-7 a 0, com parciais de 20-25, 20-25 e 22-25. A gente já tem a ciência total de que é um torneio muito difícil. São grandes elencos e essa questão, por um lado é boa a parada, do outro o ritmo de jogo cai um pouco. Nossa questão complicamos um pouco no passe, principalmente nos dois primeiros sets e também na virada de bola, com bola um pouco mais alta no passe B. Isso aí nos complicou um pouco. E mérito também da equipe de Osasco, que fez um grande jogo, colocou um passe na mão da Carol e a Carol experiente, fez o jogo e a Hulk no grande dia também. Com a derrota em casa, o Curitiba Volley tem a campanha de 5 vitórias e 5 derrotas e caiu para a sétima colocação com 16 pontos. Do outro lado, o Osasco Aldax, cinco vezes campeão da Superliga, se recuperou na competição e subiu para 15 pontos na oitava posição. A última rodada do primeiro turno acontece na próxima sexta-feira. O Curitiba Volley encara o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, já o Osasco Aldax enfrenta o Brasília mais uma vez fora de casa.